e pra todo o Brasil e o mundo. É isso aí, eu quero começar o programa de hoje já agradecendo você querido amigo ouvinte que está na sintonia curtindo o nosso programa e eu quero começar o programa de hoje com uma canção especial de Dudu Kidalvan, um jantar para Jesus, uma linda canção pra você que está na sintonia curtindo o Hélio de Andrade, muito obrigado, quero mandar especialmente pra Nisa, lá da Granja Viana, que também está na sintonia, né Nisa? Bom dia pra você, já fez o cafezinho, Nisa? Fez o café já, preparou aquele café gostoso, aquele café maravilhoso, com certeza. Bom dia, Nisa da Granja Viana que está na sintonia. Bom dia! Um bom dia especial pra você, Nisa. E a e a música um jantar pra Jesus, tô preparando aqui agora essa canção eh maravilhosa, quero desde já agradecer o carinho da sua sintonia, quero mandar pra Nisa que está na sintonia, curtindo Wellington de Andrade, nesta manhã maravilhosa e depois da música um jantar pra Jesus, quero tocar também mais uma linda canção que eu gosto muito também, a Paula Moraes gosta, fogão de lenha, fogão de lenha, música linda com chitãozinho e chororó, entrou na nossa lista aqui ó, chitãozinho e chororó, cantando fogão de lenha, pra você que está curtindo Wellington de Andrade, aumenta o volume aí que vai ter música top pra você a partir de agora, hein? Só música boa aqui na programação da nova difusora, no rádio, na internet, na TV, aqui a nova difusora cada dia mais perto de você, tem mais uma canção aqui bonita, Wellington, temos, temos lindas canções, eu vou até acrescentar aqui os canarinhos, os canarinhos de Cristo vai cantar também no programa hoje. Ó, o Vicente Viola ligou, Iracema, Isa Cunha, é, mandando abraço pra todo mundo, é isso aí, a Salete atendendo aí o telefone, quatro meia dois quatro sete cinco onze. Esperança de um povo, é uma música bonita aqui dos canarinhos, que vai cantar pra gente também, música bonita, pra você que está curtindo aí a nossa programação, cem por cento amor, é mais uma canção bonita aqui, quem vai cantar os peregrinos, pra você que está ouvindo o Wellington de Andrade, aquele bom dia maravilhoso que você tenha, olha, um dia abençoado, e coloque sempre Deus aí na frente de tudo, né? O nosso amigo Robson Cavalcante do canal Nordestinos por aqui, também está ouvindo o programa, né, Robson? Bom dia, já colocou aí no YouTube? Está no YouTube, acompanhando o Wellington de Andrade, aquele abraço especial pra você, Robson Cavalcante.